Olá pessoal do meu canal, vamos falar um pouquinho hoje sobre a Harley, né? E depois a gente vai falar também a diferença da Harley para a IZON, dois modelos aí da coleção nova da Heroes, tá? Primeiramente falando das características da raquete. Raquete em 20mm, um perfil mais fino, um perfil muito mais técnico. Raquete com pouca furação, raquete em 18K e um EVA super soft. Vanessa, EVA super soft, o que nós encontramos nesses tipos de EVAs? São EVAs que eles acabam imprimindo mais velocidade. Vanessa, fala um pouquinho aí das características de teste. Galera, uma raquete aí com seus 326 gramas, tá? O balance em 26.3, ou seja, realmente é uma raquete leve, é uma raquete bem balanceada. E isso me permitiu ter uma bastante agilidade em controlar a raquete, em pegar recepções de saque, mas senti um pouco de dificuldade em aceleração. Raquete com pouco furo, raquete lisa, né? Deslizando aí bastante, né? Opcional, como ela vem uma raquete mais leve, de fazer um tratamento, tá? Vai subir aí pelo menos umas 6, 7 gramas, né? Um tratamento mais fino, dependendo dos seus estilos de jogos. Pra quem que eu posso indicar essa raquete? Qual estilo de jogo essa raquete, ela é indicada? Gente, ela é uma raquete extremamente defensiva, uma raquete muito rígida, com pouca furação. Indico ela já pra nível intermediário, pra um nível avançado. Por quê? Porque ela não imprime tanta potência. É uma raquete muito rígida, é uma raquete mais seca. Então, pra quem tem bastante força em movimentação, facilidade em aceleração, ela é uma raquete que controla muito bem. O touch de defesa dessa raquete é muito bom, tem um ponto doce bom. É uma raquete leve, é uma raquete bem balanceada, é uma raquete ágil. Mas os pontos positivos dessa raquete, realmente, é a defesa, né? Então, indicada pra atletas que buscam, ou que tem muita força em acelerar, ou que buscam um pouco mais de controle. Essa raquete, ela é indicada, gente. Agora, falando um pouquinho em comparação com a Aison, tá? Vou dar só uma dica pra vocês. A Aison, ela despacha um pouco mais a bola do que a Harley. Mas isso fica pra um próximo vídeo. Tchau, galera!